O que é o Tauhid? O Tauhid é tornar Deus único na adoração através dos três tipos de Tauhid. Sim, o Tauhid é tornar Deus único na adoração através dos três tipos de Tauhid. O que é o Tauhid? Ou seja, é tornar Deus único em todas as suas ações, em todos os seus afazeres. Por exemplo, Deus é o Criador e não há nenhum Criador excepto Allah. O segundo tipo de Tauhid é o Tauhid da Divindade, ou seja, que o Deus único de ser adorado, só há um Deus que deve ser adorado. E o terceiro tipo de Tauhid é o Tauhid dos seus nomes e atributos. Então nós afirmamos a Allah os nomes e atributos que Ele atribuiu. E evitamos comparar Allah com a sua criação.